Oração da Noite Faça esta oração por 21 dias consecutivos, sempre antes de ir se deitar para repousar. É uma oração para recarregar suas energias, fortalecendo você para as lutas do dia a dia. Ore com fé, se livrando de todo o cansaço e desgaste do dia que termina para repousar e despertar para um novo dia totalmente renovado e recarregado. Para te auxiliar a ter a paz do Espírito Santo nos seus dias e ter a tranquilidade para alcançar seus objetivos. Faça com fé. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui, ao pé da cama, minha alma se eleva a Ti para dizer, Creio em Ti, espero em Ti e amo-Te com todas as minhas forças. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza. Perdão, Senhor, tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras em vão, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém. Perdão, Senhor. Senhor, nesta noite, não quero entregar-me ao sono sem sentir na minha alma a segurança da Tua misericórdia, a Tua doce misericórdia, inteiramente gratuita. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso e envolvente, cuidaste de mim como uma mãe em todas essas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos. Sossega o meu espírito. Solta as minhas tensões. Inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, Enquanto eu me entrego confiante ao sono, Como uma criança que dorme feliz em Teus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Amém.